E aí galera, tudo bem? Meu nome é Thiago dos Santos Anete, sou da Casa Brás de Prata, estarei fazendo a apresentação de mais novidades hoje do mercado de armas nacional, perfeito? Então vamos lá, começando hoje pela versão The Judges, o juiz, revólveres que atiram o cartucho calibre 36, calibre 410, também conhecido, esse é acabamento especial em acinox, cabo anatômico em borracha, o sistema de mira dela, massa de mira vermelha em fibra ótica, capacidade de 5 tiros, cano alma lisa, certo? Ou seja, não tem raia, essa versão nossa nacional. Embora seja um revólver de 5 tiros, tem uma energia muito boa, e um cartucho em especial que eu recomendo para essas versões de arma, são os cartuchos da CBC, modelo SG-4, que vem com 4 esferas de chumbo. A vantagem principal, para quem não tem muita destreza com arma de fogo, é um mecanismo simples, e como esse cartucho, a cada disparo, são projetados 4 esferas de chumbo, aumenta a condição de êxito de tiro, entendeu? Então vai ser um revólver bem recomendado, por conta de precisão dele a curta distância, energia, certo? E facilidade de manuseio, beleza? Também tem ele na versão de 6 polegadas, restante de itens exatamente igual, vai mudar mais o comprimento de cano. Essa versão vai aproveitar a melhor energia do cartucho, e vai aumentar a precisão também. Também ele a 5 tiros, igual o outro, acabamento inox. A massa de miradela vermelha e fibra ótica, também cabe emborrachada anatômica. Revolver macio, bem equilibradinho, ciclagem boa. É um revólver mais exótico, não cai dentro dos padrões que nós conhecemos hoje, mas dependendo do uso, super recomendado também. São revólveres diferenciados, principalmente em energia e no tipo de tiro, né? O cartucho que vai querer ser usado, tem muitas possibilidades de recarga. Então um revólver bem recomendado. E seguindo nessa linha também de cartuchos 36, fazer a apresentação também da carabina Circo Jet. A abicada é pela Rossi, principalmente para o mercado norte-americano. É uma cartucheirinha com um funcionamento igual ao revólver mesmo, certo? Alça de mira trugo em fibra ótica verde, massa de mira vermelha em fibra ótica. O choque é cambiável, ou seja, dá para ser trocado, vai dependendo do uso de balote, de chumbo. Capacidade de cinto-tiros também. Telha e coronha em madeira, certo? A soleirinha mais reforçadinha, bem maciazinha, sanfonadinha, para o calibre já é o essencial. E principalmente, bem compacta. Uma versãozinha já mais miúdinha. São armas mais exóticas, mais diferenciadas, porém, muitos atiradores gostaram bastante da ideia que as armas que quiseram transmitir e recomendam bastante. Perfeito? E é isso aí, galera. Se você tiver mais alguma outra dúvida sobre esses modelos ou os outros modelos de armas também, deixe suas perguntas, seus comentários, logo aqui embaixo no campo de comentários. Assim que possível, farei o possível para responder o quanto antes. Só peço que tenha paciência, porque temos vários compromissos, mas o quanto antes, quando for possível, a gente já responde. Não somos os donos da razão, porém, como temos mais tempo de experiência no ramo, a gente pode lhe auxiliar da melhor maneira possível. Perfeito? E se não soubermos orientar de maneira correta, nós vamos procurar nos informar para passar a informação para vocês. Perfeito? Deixe seu like, se inscreva no canal e até semana que vem. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau.